As mudas tinham sido plantadas pelas crianças do programa Rotary Kids em 24 de junho, dia nacional da Araucária. As plantas estavam neste terreno que pertence à prefeitura de Ponta Grossa e fica nos fundos do Hotel Vila Velha, bem no centro da cidade. O secretário municipal de serviços públicos, Márcio Ferreira, disse que nunca viu alguém furtar mudas de árvores. Lamento, até porque foram as crianças do Rotary Kids que plantaram. Então eles vieram aqui, deram um excelente exemplo e daí as pessoas vêm aqui e furtam essas mudas. Achei que foi uma atitude lamentável. Algumas das 20 mudas furtadas já foram replantadas pela Secretaria de Serviços Públicos. O terreno está dentro do Parque Municipal Maria Joana, que até outubro deve receber uma série de melhorias e se transformar num cartão postal de Ponta Grossa. Aqui vai ter uma pista de caminhada, vai ter uma pista de bicicleta para as crianças, uma academia, um parquinho, um mirante bonito ali naquela região, que as pessoas vão poder ver uma parte dos campos gerais. Em breve teremos esse parque. O projeto já está pronto, ficou pronto agora nos últimos dias e já estamos dando andamento. Mas para que isso aconteça, a população deve colaborar denunciando vândalos e ladrões. A gente espera que a população nos ajude, denunciando esse tipo de vandalismo também, né, contra a natureza. É só ligar para o 190, para a Polícia Militar e fazer a denúncia, né? Exatamente, ou 153 na Guarda Municipal.